Jonathan Oliveira Quem falou que dois corpos não ocupam O mesmo espaço nunca viu Nem de perto o nosso abraço Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia O nosso jeito torto fica tudo certo O povo curioso deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeita Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia O nosso jeito torto, fica tudo certo O povo curioso, deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa a nós respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa a nós respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeitar Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente também não deve pra ninguém Deixa nós respeitar Deixa nós respeitar